Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Saiba que é um prazer estar com vocês diariamente, trazendo informações, deixando vocês muito bem informados, tá? Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Pessoal, trago uma informação importante hoje, que você pode ganhar muito dinheiro, tá? Isso mesmo, você pode ter direito a receber um bom dinheiro. Então, preste atenção nessa notícia, porque você vai gostar, eu tenho certeza, tá certo? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. E também quero te pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, clique aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para que você receba todas as notificações e também deixe o seu joinha, tá? Isso é muito importante, pessoal, ajuda no crescimento do canal, tá certo? Eu vou contar com a sua ajuda, hein? Bom, vamos lá, vamos à notícia de hoje. É uma notícia muito boa, onde eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades. Como eu disse, você pode estar tendo, você pode ter o direito de receber muito dinheiro, tá certo? Preste atenção na matéria que eu vou ler aqui com vocês, para que vocês possam saber o que é e se você se encaixa nesses quesitos, tá bom? Vamos lá, gente. Correção do FGTS. A ação do STF pode mudar rendimento dos trabalhadores. Uma ação que dispõe sobre a correção do FGTS deve ser votada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, até segunda quinzena do mês de maio. O processo consiste na inconstitucionalidade devido à aplicação de uma taxa de referência indevida mediante os depósitos do benefício. A mesma ação já havia sido votada uma vez, mais precisamente no mês de agosto de 2020, na época recebeu dois votos favoráveis, dados por ministros que acreditam que o atual índice não é adequado de acordo com as circunstâncias. Foi então que longos debates ocorreram e pela falta de um parecer definitivo, houve o adiamento da pauta. Um dos fatores principais agregados à necessidade desta mudança está no fato de que a taxa referencial não equivale à inflação desde 1999. Para o Partido Solidariedade, esta discrepância deixa de cumprir o papel objetivo. É preciso ressaltar que a taxa referencial inferior ao índice inflacionário resulta em um impedimento à evolução das contas poupança do FGTS, sem considerar tantas outras aplicações financeiras. Medidas como essa negligenciam os direitos e vantagens do trabalhador, como o principal deles, que é o poder de compra. O poder de compra normalmente é caracterizado pela capacidade de aquisição tanto de bens quanto de serviços, baseado em uma determinada quantia de dinheiro. No entanto, uma série de fatores políticos, sejam eles vinculados ao Banco Central ou não, bem como a inflação, promovem a depreciação da moeda brasileira, interferindo diretamente no poder de compra da população. No geral, se a correção do FGTS for aprovada pelo STF, haverá a garantia do pagamento atrasado do benefício em questão para os trabalhadores que pedirem a revisão da atualização monetária até a data do julgamento. A previsão é para que o julgamento aconteça no dia 13 de maio deste ano. Lembrando que esta ação tem sido movida pelo Partido Solidariedade há sete anos. A taxa, a atual taxa de rendimento do FGTS é de apenas 3%, já incluindo o acréscimo da taxa referencial. Contudo, este índice está zerado desde o ano de 2017. Para o Fundo de Garantia do Trabalhador FGTS, a soma de toda a perda acumulada desde o ano de 1999 pode chegar a R$ 538 milhões. No entanto, este valor depende da taxa de correção do FGTS com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e não sobre a taxa referencial. Isso porque o INPC é capaz de mensurar os impactos da inflação perante rendas entre 1 a 5 salários mínimos vigentes. Além do mais, caso o STF seja favorável à correção, a dívida do governo federal poderia ser estimada na margem de R$ 4 bilhões. Este valor seria capaz de beneficiar trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS e que deram entrada em ação judicial, requerendo a revisão da atualização monetária até a data mencionada. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, tem a possibilidade de você entrar com uma ação, porém tem que ser logo, gente, tem que ser logo, porque já está para ser votado no STF. Então, se você teve um emprego entre 1999 até 2013, você tem o direito de entrar com uma ação pedindo a revisão do seu FGTS, mesmo que você já tenha sacado o seu FGTS. Então, se você, ah, mas eu já me aposentei, né, eu já estou aposentada, não tem problema, tá? Se você teve saque, né, você já fez o saque do seu FGTS sem problemas nenhum. O importante é que neste período você teve conta ativa de FGTS, ou seja, você teve dinheiro do seu FGTS lá depositado, tá certo? Então, você precisa procurar um advogado, porque não será aplicado automaticamente, tá? Tem muita gente achando que o STF julgando será aplicado automaticamente para todas as pessoas que tiveram carteira assinada nesse período. E não vai ser assim, tá bom? Você precisa entrar com uma ação. Então, corre, pessoal, corre, porque a diferença é gritante, tá? Se for, como é calculada hoje pelo TR, né, é muito grande se for calculada pelo INPC, tá? Porque o INPC, ele calcula a inflação e a TR não, tá? Então, com isso, você pode ter um bom dinheiro para receber, tá certo? Então, nesse momento de crise, pessoal, vamos correr atrás dos nossos direitos, né? Então, quem sabe nós tenhamos aí uma vitória dia 13 de maio, é o dia que o STF vai fazer essa audiência, né? Ele vai votar para ver se vai ser favorável ou não, tá certo? Então, você que trabalhou neste período de 1999 até 2013, você tem o direito de entrar com uma ação pedindo a revisão do seu FGTS, independentemente se você tem dinheiro na sua conta do FGTS ou não, tá certo? Vocês entenderam isso? Se você se aposentou nesse período, também não tem problema, tá? Você terá o mesmo direito, ok, pessoal? Então, bora, corre, amanhã, segundona, corre atrás dos seus direitos e vamos fazer valer, ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!